Socorro! Sonic se assustou com o grito de Penélope, que está sendo atacada pelo Piau. Socorro, Sonic! Por algum motivo estranho, ele não a deixa em paz. Sonic até pensou em não fazer nada. Mas e se ela estiver grávida de mim? Então, por via das dúvidas, ele atacou. Não conseguiu neutralizar de primeira. E o Piau, ao fugir, falou... Foi o Frizzer que mandou! Novamente, Sonic se aproximou. Essa mordida foi certeira. Sonic fez questão de esfregar ele no vidro. Mas escapou de novo. Ele ficou procurando. E Frieza aproveitou, para se acertar com o X9. Você piou, né Piau? Frieza deu uma surra nele. E depois, Sonic entrou na toca atrás do Piau. Mas Frieza o expulsou. Sai daqui! E dessa vez, Sonic dará o golpe do lobisomem. E aí E aí O quê? E aí E aí E aí E aí E aí